A questão é esta. Sociedades desiguais à nossa têm entendido, e eu acho que bem, que é mais prejudicial para a sociedade nós mandarmos calar uma pessoa, salvo raríssimas exceções, é mais prejudicial nós mandarmos calar uma pessoa do que deixá-la falar. Essas raríssimas exceções estão descritas na lei. As exceções são, se uma pessoa apelar de uma forma credível e que a gente perceba que esse perigo é iminente, uma pessoa apelar à morte de outra pessoa ou de um grupo de pessoas, a gente tem mecanismos na sociedade para a mandar calar. Sim, nesse caso sim, o senhor não pode dizer isso. Outra questão, por exemplo, é uma difamação grave, uma difamação que cause verdadeiro dano na vida de outra pessoa. Tirando essas exceções, não são muitas mais, tirando essas exceções, e são muito raras, A nossa sociedade tem tido, acho bem, o pudor de mandar calar as outras. Não se manda calar a outra pessoa. Por muito que o que ela diga seja grotesco, estúpido, mal criado, por muito que sejam essas coisas todas, às vezes ao mesmo tempo, eu acho isso bem por várias razões. E as razões não são minhas, são de um senhor chamado John Stuart Mill, que dizia duas ou três coisas sobre o assunto. A primeira é que, quando a gente manda calar uma pessoa, isso causa o seguinte prejuízo. Primeiro, o ato de mandar calar o outro não o prejudica apenas a ele, não é apenas ele que fica impedido de falar, sou também eu que fico impedido de o ouvir. Eu não gostaria de deixar nas mãos de ninguém a tarefa de me dizer o que é que eu posso ou não posso ouvir os outros dizerem. Não creio que alguém tenha essa, que seja uma pessoa de uma moral superior e irrepreensível, que tenha esse poder. Olha, não preocupes que eu não deixo tu seres confrontado com este tipo de mensagem. Esta ideia não vais ouvir que eu não permito. Eu acho isso insuportável. É uma questão de higiene. É uma questão de higiene até. A gente não sabe que um estúpido é um estúpido até ele abrir a boca. Muitas vezes um estúpido está calado e a gente não percebe que ele é estúpido. E aproxima-se do estúpido. E por isso é higiênico a gente dizer, oi, pera, que este é estúpido e vou para ali. É ótimo que um estúpido possa falar. Claro que é excelente. É inestimável o valor disso. A segunda questão é que quando a gente manda calar uma pessoa, parece que lhe estamos a dizer que, oi, é melhor calar-te porque o que tu estás a dizer é tão... As pessoas normalmente até ficam, pois claro, imponodam o que eu estou a dizer. Não interessa ouvir-se. Porque realmente... Não, às vezes é só estúpido. É só uma estupidez. E as pessoas ficam com a sensação de que é porque... Só porque ficam mártires da liberdade de expressão. Pois claro, eu estou a dizer coisas verdadeiramente importantes e ninguém me deixa dizê-las. A terceira questão... Reparem, vamos supor duas coisas diferentes. Por exemplo, vamos supor que eu chegue aqui e digo, a Terra é plana. Estão mesmo convencendo que a Terra é plana? Segunda, eu julgo que não houve holocausto. Imagina, há pessoas que dizem isso. Não houve holocausto. Aquilo é tudo uma gandaldravice e tal. Ambas essas perspectivas, nós sabemos que quem já leu um livro de História e outro de Geografia sabe que a Terra não é plana e que o holocausto não só existiu como foi das dois episódios mais trágicos da humanidade. Agora, se uma pessoa quiser dizer isso, dizer que a Terra é plana, que o holocausto não existiu, quem sou eu para dizer não? O senhor não vai dizer isso. Uma coisa que o John Stuart Mill observou, e parece-me bem observável, é que a partir do momento em que uma ideia não admite ser contestada, ou seja, a partir do momento em que a gente diz, não, a Terra é redonda e acabou. Mais ninguém vai dizer que a Terra é plana, porque a Terra é redonda. Já estipulámos isto e acabou-se. Vamos avançar. Quando alguém diz, pois eu estou convencido que a Terra é plana, nós deixamos de saber defender o nosso ponto de vista. Porque a partir do momento em que a gente não permite que uma ideia seja contradita, seja contestada, essa ideia deixa de ser uma convicção e passa a ser um dogma. E a gente não sabe defender dogmas. De repente aparece uma besta qualquer a dizer uma coisa que é absurda, e nós não sabemos dizer, desabituámos-nos de argumentar relativamente à nossa, àquilo que é o nosso ponto, àquilo que é a nossa ideia. Sinto que a perspectiva sobre a liberdade de expressão tem vindo a mudar. Quero só dizer mais duas coisas. É isso e porquê que o humorista é o primeiro a dizer assim, está-me a pisar. Essa perspectiva tem vindo a mudar, acho eu, porque tem vindo a mudar também a noção daquilo que significa ser ofendido. Daquilo que significa uma ofensa e daquilo que significa ser ofendido. Antigamente, eu começo a chegar a uma fase da minha vida em que é muito inquietante para mim, porque começo muitas frases com... Antigamente. Mas, de facto, antigamente, acho eu, as pessoas não se ofendiam por tudo e por nada. Eu acho que estava mais ou menos estabelecido que, para uma coisa me ofender, tinha de ser uma coisa de monta. Era só em último recurso que uma pessoa dizia alto e, epá, isso não, isso eu não admito, porque isso ofende. Hoje, parece-me que essa perspectiva mudou. É possível hoje, e nas redes sociais isso é diário, as pessoas ofenderem-se com uma promoção de um jogo de futebol, um anúncio, uma palavra, tudo, qualquer coisa. E porquê que mudou o conceito de ofensa? Porque, acho eu, antigamente, não bastava uma pessoa dizer alto, eu estou ofendido, para toda a gente dizer realmente isto é ofensivo, realmente, há aqui uma ofensa. Era preciso uma terceira pessoa que dissesse, calma, essa alegação de que o senhor foi ofendido, não é plausível, eu não acho isso... Quer dizer, repara, esta senhora está a olhar para mim, e eu digo, desculpe, está-me a ofender, não é plausível, não é plausível, não é plausível eu estar ofendido porque esta senhora está a olhar para mim. No entanto, hoje, dá-me a sensação que basta uma pessoa dizer que está ofendida para ela se dotar de uma autoridade absolutamente incontestável. O senhor está ofendido, pronto, tem que parar, parar imediatamente. Eu lembro-me do tempo em que, se eu fizesse um texto humorístico sobre Jesus Cristo, é claro que eu ia receber cartas, é claro que eu ia receber cartas. Hoje, não interessa o tema, eu vou receber cartas. Não interessa o tema. Antigamente havia duas ou três coisas que eram sagradas. O sagrado era sagrado, certo? Ora, nisto não se toca. Hoje, tudo é sagrado. Se eu gostar muito de uma coisa, é sagrado. Eu gosto muito de handball. Se fala handball, pode falar de handball. Eu gosto muito do meu clube, mas se fala do meu clube. E assim sucessivamente. Portanto, a última razão que vamos já calar para passarmos às perguntas é a seguinte. Porquê é que, normalmente, os humoristas são os primeiros a dizer alto, que isto está a malejar? Porquê? Porquê? Na aparência, o discurso humorístico parece extravasar os limites da liberdade de expressão. Ora, hoje, acho eu que há uma inclinação das pessoas para serem literais. Para não compreender que, às vezes, uma palavra significa o contrário do que essa palavra significa. Deixem-me só dar este pequenismo. Por exemplo, a palavra inteligente. A minha filha é muito inteligente. Não é um insulto. Sou teu juiz, eu vim e a da direita. Mas este inteligente não deve ter lido o Manel Catatau? Não, é um insulto. Nessa frase, a palavra inteligente significa o contrário de inteligente. E, portanto, se a gente não tem essa sensibilidade para perceber que o valor das palavras e o seu significado muda consoante o contexto e a intenção com que são ditas, estamos perdidos. Isso é um entendimento absolutamente infantil da linguagem. Toda a gente sabe bem o que eu quero dizer com infantil porque toda a gente já contratou com uma criança. E, alguma vez, lhe disse, é pá, está quieto. E a criança fez. Percebe que esse, de facto, é um entendimento infantil. De facto, eu posso escolher um significado apenas da palavra está quieto. E comporte-me como uma estátua. Sim, uma estátua está quieta, de facto. Não é isso que nós queremos dizer quando dizemos está quieto.